O Brasil é imenso. Com mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, o nosso território tem diversos tipos de solos. E são necessários mapeamento e pesquisas profundas para que seus potenciais agrícolas sejam realmente desenvolvidos. O Cerrado brasileiro, por exemplo, é uma região de grande produção agrícola, mas que no passado era sinônimo de baixa produtividade. O conhecimento e a tecnologia transformaram o Cerrado em uma potência agrícola nacional, que inclusive desenvolve sistemas de plantio inovadores, como o que hoje integra a lavoura, pecuária e floresta. O Programa Nacional de Solos, PronaSolos, uma iniciativa do governo federal e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é o responsável por fazer o mapeamento dos solos do país. Com os dados levantados pelo PronaSolos, o produtor rural tem condições de aumentar a sua produtividade, porque vai saber a quantidade de água disponível no solo, vai conhecer melhor a sua composição e com isso vai escolher as culturas mais adequadas à sua região. As informações do PronaSolos ainda permitem que o produtor atue para reduzir a erosão e planeje sua produção de forma mais sustentável. Com os dados do PronaSolos, os riscos de perda de produção são muito menores e isso pode se traduzir em melhores condições de crédito e de seguro para o produtor rural. A meta do PronaSolos é realizar o mapeamento de 8 milhões e 200 mil quilômetros quadrados do território até 2048. Serão investidos 4 bilhões de reais no trabalho e produzirá dados completos em escalas que permitem maior detalhamento dos solos. O retorno econômico para a sociedade brasileira será enorme. Para cada real investido no mapeamento dos solos, estima-se um retorno de 185 reais. Todos os dados sobre os solos do país estão em uma única plataforma de acesso livre. São 80 anos de informações levantadas por diferentes instituições que foram padronizadas nessa plataforma. Por meio de diversos recursos de exibição, a plataforma permite cruzar dados como os tipos de solo de uma região, a disponibilidade de água e o estoque de carbono. Com os dados do PronaSolos, o produtor rural sabe o que plantar, onde, como e quando plantar, ou seja, ele pode atingir a produção sustentável. PronaSolos, o solo do Brasil na palma da mão.